Olá galera, tudo bem com vocês? Fui na casa da minha tia, num apartamento, e aí ela tem uma pequena florestinha, gente, e eu me deparei, olha, com essas coxonilas farinhentas. Pode pesquisar aí no Google, gente, coxonilas farinhentas. Essas coxonilas que parecem mais uma farinha mesmo, né, que tem uma camada aí cobrindo toda a folhagem, gente. E aí são rosas do deserto, nas outras plantas não tinham, e nas rosas do deserto estava infestado, pessoal. Então as rosas do deserto, elas atraem muito, né, muitas pragas, tem que estar sempre cuidando. E aí ela não sabia, vocês acreditam que ela não sabia que isso aí era praga, ela pensava que era da planta, porque ela não entende muito. E aí eu disse, tia, vamos tratar. Aí eu fui lá, borrifei, gente, detergente do verde, é bom, viu, do de coco também é muito bom. E aí eu borrifei 500ml, gente, para duas colheres de detergente. Borrifei, fui limpando com papel. Vocês vão ver aí ao decorrer do vídeo que eu estou limpando com papel. Pensa que foi difícil, gente, foi muito difícil pra retirar, porque elas impregna nas folhas, né. E aí também foi caindo aí nos cactos, que eu achei bom, gente, pra evitar coxonilas também nos cactos. Como eu tava tirando ali, né, poderia cair ali nos cactos. E olha o tanto, gente. Pensa como tinha coxonilas. Eu não sei como as rodas do deserto estavam sobrevivendo, gente, porque o caule e o caudex estão saudáveis e elas estão nas folhas. E aí eu ensinei pra ela direitinho como que tira. Falei pra ela que duas ou três vezes na semana ela poderia colocar essa misturinha pra que evitasse nascer mais coxonilas. E aí, gente, é sombra à tarde de manhã, pega o solzinho da manhã, né. Então as plantas delas estão muito, muito saudáveis. Apenas as rosas do deserto que apareceu. Essas coxonilas aí, gente, eu estou tratando pra ela e eu fiquei tão feliz que eu pude ajudar ela, né. Porque ela não entende de nada. Enfim, acompanhem aí, gente. Vocês vão ver o resultado que eu tirei bastante. Vocês vão ver como a rosas do deserto vai ficar. Música Música Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E olha só, gente. Já tirei bastante, mas não paro por aí, não, gente. Tem muita coxonila. Então já tirei bastante, olha só. Tá vendo? E eu falei pra ela sempre pela manhã ou amanhã bem cedinho ou no final da tarde. Nunca no sol quente, porque o sol vai queimar, né? Quando bater na misturinha, o sol queima todas as folhas. E olha, gente. As folhas, por incrível que pareça, não estão amareladas, não estão feias. Sério, às vezes a gente que cuida de planta se depara com cada coisa. Porque nenhuma outra planta tá com praga. Apenas essas folhinhas. E as folhinhas não estavam amareladas e nem caindo. Tem coxonila, gente, que quando tá naquela planta, assim que a gente toca na folha, a folha já cai. De tão fraca, né? Que as coxonilas deixaram a planta. Então eu tô fazendo aí um minitorzinho pra vocês, gente. Olha a espada dela como tá linda. Olha só, gente. A gente sempre tem um lugarzinho, né? Pra colocar nossas plantas, pra cuidar das bonitas. E vamos ver as outras plantinhas que ela tem dentro de casa, gente. Olha só. Essa asa de anjo aí, quem é antigo do canal, lembra, gente, que eu fiz uma mudinha. E olha o tamanho que tava. Eu dei pra ela, pessoal. Olha aí, tá vendo? Ela colocou dentro de casa, gente. E olha só como ela está perfeita, pessoal. Está linda. Ela não toma sol, não toma nada. Porque mesmo que a planta seja de sombra, ela sempre gosta de um solzinho pela manhã ou no final da tarde. E aí ela não toma sol nem nada, gente. Tem espadinha, tem zanilculca. Olha só. Ela rega, gente, de duas a três vezes na semana, tá bom? As plantinhas dela. Bem pouquinho água. Ela falando que rega de pouquinho em pouquinho. Cada um sabe o jeito de cuidar das suas plantas, né? Essa glaonema aí também foi o que deu a ela mudinha. Tá vendo? Ela plantou aí junto com a zanilculca. E é assim, gente. A gente sempre dá um jeitinho de ter plantas em casa, não é verdade? Vocês gostaram, pessoal? Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, se querem mais vídeo assim quando for nas casas. Tchau. 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 Tchau, tchau.